Oi pessoal, quero aproveitar esse solzinho de fim de tarde antes da chuva que parece que vai acabar o mundo pra mostrar pra vocês o que entrou no site hoje, entraram essas colônias maravilhosas de fantôme a 12 reais a Monalisa também, tá bem diferente da do site porque a do site eu tirei foto bem quando chegou ó o miolo dela já fazendo as bordinhas, coisa mais linda, tá 12 reais também, entrou a calha e a genteia também por 12 essa perlê maravilhosa e enorme já tá lá no site, é novidade da semana passada, eu tô contra a luz, aí não dá pra ver direito entrou muita coisa linda, entrou rabo de rato aqui ó, aqui os outros que estão lá vendo, rabo de rato essa, como chama gente, esqueci, Pinted Fruz entrou também, essas grandonas entraram também, a Joy não sei, não sei o que mais entrou, e a cabeça gente, a gente tem cabeça desmemoriada, essa cante já tá lá no site ó, disponível pra venda, tá linda, essa daqui tá linda também, a gente chama Mystery, uma coisa assim tá lá no site já disponível pra venda, enorme na cuia 13, ah e essa fofinha aqui entrou também esqueci o nome dela, é um nome diferente, ela entrou no site também hoje, essas lindas já estão no site ó ai tem uma, essa daqui muito linda, entrou no site hoje também, tá todo mundo aqui precisando de uma raguinha né quem mais? acho que basicamente foram essas que entraram, deve ter mais alguma coisa, mas eu não vou lembrar agora basicamente é isso gente, dá uma entradinha lá no site pra dar uma olhada, tem muita coisa linda adequada e aí